Salve rapaziada, como vocês estão? Boa tarde, bom dia, boa noite. Começando aí um review aí, vamos fazer um review dos gols do Palmeiras aí hoje que teve do amistoso Palmeiras 3, Suzano 0. Vamos lá fazer um review, eu nem vi o vídeo agora, eu vi que saiu na TV Palmeiras, vamos fazer junto esse review. Bora? Solta a batata, bora! Show, propagandinha da Tia Leila. Olha aí, Abel chegando, né? Abel que não estava aí, voltando de Portugal, já para trabalhar em dia de jogo, em dia de amistoso. É bom esses amistosos, são bons aí para ver como o time vai estar. Vamos ver, né? Olha aí já o Flaco Lopes, tocou! Breno Lopes, afasta em cima da linha, sobrou de novo, Breno Lopes tocou para trás! Olha aí o menino Tabata, o Giovani, Giovani aparecendo aí já, fraco Lopes. Fraco Lopes, será que esse ano em brasa? Olha aí, bola para Giovani de novo, Giovani aparecendo bastante, hein? Giovani que esse ano aí eu acho que vai ter mais oportunidade. Breno Lopes de novo bateu na bola na trave! Tá com uma zica da porra o Breno Lopes, hein? Olha a bola batida! Bruno Tabata! É, Tabata veio que veio, ó, Giovani, ó. Moleque liso, ó. Cortou para dentro? É, ó. O moleque está querendo o jogo. Pedalo, vai para cima, Giovani. Vai para cima dele? Duduzinho, fazendo aquele escanteio curto primeiro pau, quase bateu a cabeça na câmera e fez gol de pênalti, Dudu. Ah, Dudu, de pênalti... Olha ele aí, o craque. Olha a bola! Opa! Ali parece que o Navarro errou, hein? Eu não sei, não. Parece que ele errou o gol cara a cara, hein? Ó, bola estendida para Dudu. Será que chega, Dudu? Tony não chegou. Por enquanto, 2x0 o Palmeiras. No amistoso aí de hoje, né? Jogo treino, 2x0 o Palmeiras. 3x0, né? Até agora a gente viu dois gols. Vamos ver de quem vai ser o terceiro. Vamos ver. Tabata, que isso! Tabata de calcanhar ali. O Giovani chegou batendo. Olha o Gomes. Que bolão! Mike Hendrick! Ah, Hendrick, aí não vai. Aí não vai ser vendido mais. Aí vai cancelar a venda, Hendrick. Ó, o Rony, ó. Botonara subiu na farru! Ele... E ele acertou a trave. Vamos ver o que ele está falando aqui. Agora já fudeu. Acho que não falou nada de Maia, né? Espero que esse ano seja um ano maravilhoso para mim e para a minha equipe. Que a gente possa conquistar grandes objetivos. Valeu, hein? O que acharam, hein, rapaziada? O que acharam aí do amistoso do Palmeiras? Deu para ver um pouquinho, né? 3x0, tá bom. Viu que o Giovani está jogando, está participando legal. Navarro fez gol. Vai desembestar. Atueste há pouco vi. Vamos ver como vão ser os próximos dias aí. Se vai ter mais algum jogo treino. Palmeiras estreia dia 14, né? Sem ser esse sábado o próximo. Então, deixa seu like, se inscreve. Se você gosta desse tipo de vídeo, não gosta, quer me xingar, quer me elogiar, escreve aí. Grande abraço para todo mundo. E bora verdão. Primeira vitória do ano, hein? Primeira vitória do ano, hein? Primeira vitória do ano, hein?